Oi gente, era só, acabou de anoitecer e a gente vai fazer o que? A gente veio mostrar rapidamente como tá a nossa cidade. Hora do rush, super normal, o pessoal tá indo pra trabalhar, o pessoal tá praticando exercícios, um horário tranquilo, partiu Biel, partiu, e que ventania né, agora nesse exato momento, nossa galera, quer dizer, aqui nessa região ainda tem bastante vento por causa do mar né, normal, mas vamos ver ali pro próximo do centro, a gente aproveita e dá um rolê e já mostra pra vocês como que tá, ó, aqui já parou, ó, percebeu? Acho que é por causa do mar mesmo. A gente teve um compromisso e aí, novidades aí, nossa, olha a rajada de vento que tem só por causa do corredor, do apartamento, segura aí galera, meu dedo do céu, agora sim, não, ainda não, tá tendo vento por causa desses corredores, acho, vamos ver se a gente consegue, aqui já ficou melhor. Olha o entardecer, que bonito. Olha esse céu. Pra quem tá chegando, sejam bem-vindos, Bial Turismo e Bial Banheiro Camboriú ao vivo. Super tranquilo, que legal jogar futebol, não é futebol, como é que anda aqui dali, galera? Olha ali, a mesinha que eles tão fazendo. Campeonato. Legal, hein? Movimento tranquilo. Hora do rush, achei que ia ter mais movimento, na verdade. Pessoal aproveitando, aproveitando, como que está. Olhando o restaurante que aconteceu, galera, a FG comprou 170 milhões e aqui vai ser um grande empreendimento, hein? Super. Super empreendimento. Obrigado por quem tá curtindo, comentando. Rapidinho, só um registro pra vocês. Então, eu tive um compromisso agora aqui na Barra Sul, aí fiquei até tarde. É, na verdade, por causa da escola, agora tô indo pra casa. E aí, chegando tarde, fiquei pensando, meu Deus, o que que eu faço? Então, faço rapidamente aqui pra vocês, já pra atualizar o que que tá acontecendo. Pelo menos um tempo agradável. Aproveitando, mostrando pra vocês como que tá, super sossegado, sem nem muita tranquilidade. Eu achei que ia ter mais gente na rua, mas eu acho que o pessoal já saiu mais cedo, né? Eu acho que o pessoal saiu em 3, 5, 17 e 30. Porque tá anoitecendo mais cedo, né? No verão anoitece perto das 20 horas. E agora anoitece bem mais cedo. Vamos na Muvuca, dar uma voltinha no centro. Atualizar vocês. Obrigado por quem está curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo. E o legal é que a gente começou na Barra Sul, porque muita gente pede pra mostrar a Barra Sul, mas a maioria é Barra Norte, né? A maioria quer ver Barra Norte. Aqui a gente já percebe um antigo, matar saudades do pessoal, um antigo hotel Fischer, que agora é o Fischer Green, né? Da Procave, de alto padrão. Aqui vai ser hotéis aqui na Barra Sul, praticamente é só residencial, não tem mais hotéis. A noite tá muito bom pra caminhar e pedalar. Muito bom! Aqui tem o da Procave, o empreendimento, né? Numa costão da Barra, onde tem uma cobertura que já apareceu na internet. Quase, acho que é 900 metros quadrados, quase 900, em torno de quantos milhões? Parece que milhões, acho que quase 30 milhões, né? É bem grande ali, galera. Ó, tá tendo um encontro aqui, ó. Acho que sim, encontrozinho, o pessoal ali tocando. O pessoal tá curtindo. E a gente tá onde? Documentando. Partiu, Viel! Rua Mil e Rua 4.000, aqui é o maior residencial do mundo. Olha só, bem aqui na frente. Partiu, Viel! Partiu! Ó, o pessoal vindo aí, ó. Partiu! Rua 3.950, aqui tá mais sossegado, né? E o movimento, Biel. O movimento tá desse jeito. Vamos rodar. Vamos mostrar pra vocês como que tá a cidade. Essa rua é 3.850, onde iniciou o alargamento. A gente sempre fala isso. Como referência, né? Aqui, ó. Onde iniciou tudo aqui. O alargamento da nossa praia de Balneário de Camboriú. Foi aqui que começou o evento. A primeira carga de arê que chegou através da balsa, né? Da draga, foi aqui. Primeiro... Ih, tá bem tranquilo os barzinhos, né? Também, né, Viel? Super sossegado. Ops! Olha aí, ó. Tranquilidade. Sabe que tá cedo ainda? Pode ser, né? Pode ser que esteja cedo. Com certeza. Com certeza. Eu acho bem legal essa reta aqui, ó. Essa reta aqui de dia, onde tem essas artes de proteção de sombra. Mas eu já mencionei, né? Aqui vai ser... Aqui nessa ciclovia, ela vai ser um transporte público. E... Essa ciclovia vai pro lado direito. Aí lá quase não tem sombra, né? Depois vai ter uma pista pra... Pra calçada. Pessoal caminhar. Mas aqui vai ser top, ó. Transporte público aqui. Aqui. Olha que legal esse ponto de milho. Todo decorado. Tá fechado. Que estranho, não é? Ainda tá tranquilo o restaurante, ó. Vamos ver o centro, né? Assim a gente dá uma olhadinha já. Vamos ver como é que tá a praça. Olha o Miranda da Mandaré. Olha o pessoal praticando esportes. Olha o que tá a praça. 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 Quase no centro Aqui é o Hotel Bali na frente Pra mostrar pra vocês Vou comentar como é que tá Hotel Bali, Bião Hotel Bali aqui Neste local Bem aqui na frente Hotel Bali Primeiro hotel daqui pra lá Frente mar Devagar Devagar Partiu Partiu, Biel Partiu Partiu Trilhadinha Acabamos de passar Será que a gente vai até a Barra Norte? Tava pensando nisso agora Será que nós vamos até a Barra Norte? Aqui começa um pouquinho o movimento, né? Tem um pessoal praticando esporte Tem um pessoal aqui do Bolicho Que abre a partida às 5h30 E aqui na frente tem a Praça Desculpa Avenida Central Praia Central Bem na frente Olha os dogs Latte, 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 Latte Ainda bem que o Gael não late O Gael é bem tranquilo Bem tranquilinho Chegamos, Biel Avenida Central Não, pré-Central Avenida Central daqui a pouco Olha isso Já faz o quanto tempo Nós estamos pedalando 15 minutinhos, hein? Isso porque eu estou mais lento, né? Para mostrar para vocês o movimento Mas é pertinho de baixo Restaurantes estão tranquilos Deixa eu vir aqui Ainda estão tranquilos, né? Aqui tem um pessoal caminhando Olha só Vamos até Daqui a pouco na Praça Melhor de Tamandaré Partiu Olha os cachorros São famosos em Balneário, hein? Estão sempre aqui na orla Opa Os barzinhos estão tranquilos Deixa eu vir aqui Para mostrar para vocês Sim, Biel Dá para perceber, né? Ainda está tranquilo Nós vamos rodando Vamos ver como é que está Até lá na frente Vamos Comentando para vocês Como que está Os barzinhos Tudo ainda meio tranquilo Olha lá Super relíquia Nossa, que legal, galera Olha que top Branquinho Mas ele foi muito rápido Se ele parar lá na frente A gente acelera Quer dizer Se não veio, não vai parar, né? Olha como está tranquilo Deixa eu mostrar para vocês Como que está o lado de cá Bem tranquilo Elementor também Mostrar um pouquinho O lado direito Que é melhor Mostrar um pouquinho A muvuca Como que está Ainda está Tranquilinha a cidade Partiu, Biel Fechou lá a central Aqui é a central, né? Todo mundo já conhece Quem está chegando agora Bem-vindos Hotel Miramar Hotel Rian Hotel Sagres Está tranquilinha ainda Bem tranquila Mas sabe o que está animado Todo dia à noite? Isso aqui, ó Olha só Está sempre animado Sempre animado Vamos rodar, né? Ah, lá está o carrinho lá, gente O carrinho do Deixa eu ver se consigo pegar O carrinho Super Relíquia Ah, já subiu lá Não vai dar, eu acho Meu Deus, Biel Que pena Partiu, meu Para aqui Pedestro em primeiro lugar É isso aí, Biel Galera, obrigado Por quem está ficando Até o final, né? Obrigado por quem está Curtindo, comentando Compartilhando É um registro rápido mesmo, tá? Porque Como eu fiquei até na escola Vou para casa tomar um banho Vou para casa tomar um banho Descansar Porque hoje foi punk Mas é o claro Que eu já faço isso para vocês Ah, galera Olha isso Meu Deus, Biel Super Relíquia Lá foi Está acelerado, hein? Será que a Brasil está movimentada? Deixa eu lá ver a Brasil Deixa eu ver a Avenida Brasil Partiu Deixa eu lá em cima Para mostrar para vocês Espera aí Rua Mil e um Vamos ver Aqui está mais movimentado, né? Também acho, Biel Está mais movimentados Vou pegar aqui Deixa eu atravessar Consegui Rua Mil e um Só deixa eu ver a Brasil Como é que está A senhora do rush lá Está também Está bastante gente Para poder conversar com vocês Lá na frente Partiu Partiu Shopping Atlântico Aqui atrás Chegamos A Avenida Brasil Está onde, cara? Ah, está tranquila, né? Olha, eu achei que estaria Movimentado Que engraçado, né? Quando a gente acha Que vai estar movimentado Na hora do rush Não está na hora do rush Olha só Galera, a gente vai estar Ao vivo sempre No Biel Boné do Cambrou Ao vivo Para quem não conhece Nosso canal E ou se não Biel Turismo Tá bom? Valeu, gente Até mais tarde Fui